Muito prazer, eu sou a mudança. Às vezes eu chego quando você menos espera. Você pode até pensar que eu venho pra atrapalhar. Mas cá entre nós, normalmente é pra melhor. Lembra quando você achou que não ia conseguir? E conseguiu. Isso é mudança. Eu já apareci no banheiro, lembra? Também na porta da sua casa, eu adoro trazer algo novo pra sua vida. É só a mudança. E eu tô chegando de novo. E a Duratex, que sempre fez parte da sua vida em todos os ambientes, também vai mudar. A Duratex agora é Dexco. Somos a Deca, Portinari, Hidra, Duratex, Seuza e Duraflor. Venha viver a mudança. Viver ambientes. A Duratex agora é Deca, Portinari, Hidra, Duratex, Seuza e 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 Duratex. A República, Portinari, Hidra, Duratex, Seuza e Duratex, Seuza e Duratex, Seuza e Duratex.